E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. E infelizmente na parede da batalha você não vai sair vivo. É isso que eu falei, mano, que agora você me conta, vai correr pro junto. É possível nem ouvir essa f***. Onde é essa f***, os lindos que não se juntam. É da polícia, a f***, 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 a f***. F***, a 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 f Música Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixe nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas e quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmã Sulo HD. Então bora lá continuar com o vídeo. Música 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 Música